Música Foi realizada nesta sexta-feira uma audiência pública no auditório da Lego que debateu os impactos da reforma tributária em Goiás O encontro foi promovido pelo deputado Wagner Neto do Solidariedade O intuito nosso não é que o Brasil não tenha reforma tributária mas sim nós possamos melhorar o texto para que o Estado de Goiás não seja afetado do jeito que está sendo e mais do que isso, demonstrar que o povo goiano está mobilizado para poder reivindicar isso no Senado e tentar melhorar esse texto O parlamentar Mauro Rubem, que recentemente também discutiu o assunto em uma audiência pública, participou do encontro A própria questão dos impostos sobre aqueles trabalhadores que são autônomos Como eu sou cirurgião dentista, mas advogados, engenheiros, arquitetos e todos esses É uma preocupação E a verdade é que dá uma simplificação geral, porém precisa desse debate Por isso eu faço questão de estar aqui na sexta-feira acompanhando essa audiência pública Além dos parlamentares, participaram da audiência empresários, profissionais do mercado financeiro secretários de Estado, população em geral O senador Vanderlan Cardoso explicou sobre a necessidade da reforma Mas afirmou que mudanças no texto precisam ser feitas Tem que haver consenso Nós temos aí praticamente 60 senadores e senadoras que é dessas regiões em desenvolvimento Será que nós vamos votar e vamos aprovar uma reforma que é prejudicial aos nossos estados? Eu acho que não Então esse debate ele está intensificando ali no Senado Federal Principalmente com relação às leis complementares e o Conselho Federativo e os incentivos fiscais Um dos pontos de destaque da reforma é a unificação de todos os tributos E transformá-los em um imposto sobre o valor agregado, o IVA Diferentemente dos impostos atuais, o IVA incide sobre o destino Isso significa que o imposto cobrado no local onde o bem ou serviço é consumido Além disso, o IVA permite que seus créditos acumulados possam ser utilizados em diferentes segmentos Esse é um ponto de bastante preocupação no texto da reforma tributária Além de outros questionamentos Ela é necessária, ela simplifica, não muito Mas se bem discutida e adequando alguns pontos necessários Eu acho que pode ser um caminho importante para o Brasil O risco que a gente tem é de um aumento na verdade da sonegação E da proliferação de empresas noteiras Esse risco é ainda maior quando se fala de uma elevação de alíquotas Quando o empresário vem buscar algum investimento para ser feito no estado de Goiás A primeira porta que ela bate é na Secretaria de Indústria e Comércio Ele vem procurar o que? É um incentivo fiscal, ele vem procurar os financiamentos que existem FCO e outros tipos de financiamento no centro-oeste E eles vêm procurar os terrenos Da forma como está, ela é muito prejudicial a nós Então nós não podemos, o Goiás não pode perder os benefícios que nós adquirimos ao longo do tempo Também queremos a paridade do Conselho Federativo Hoje, da forma que está, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro Tem um privilégio muito grande E nós não podemos ter estados melhores do que o outro E nós não podemos ter estados melhores do que o outro